Mas vivemos uma transição de uma sociedade onde o valor era a terra, o ouro, o dinheiro e o papel moeda. Hoje nós temos o dinheiro que nem papel moeda tem, ele é uma relação de confiança com uma instituição financeira. Se você tem 10 milhões, você não sabe o que é isso, você sabe o que é isso que você tem, que é o número do banco. Mas a virtualização dos processos nos levou a um esgarçamento onde não é de fato continuidade. Há um fosso e é exatamente nesse fosso que nós estamos caindo todos os momentos. Para finalizar, o meu papel, como você muito bem no abril me falou, eu tinha uma carreira acadêmica, eu nunca quis aparecer na televisão. Nunca fiz isso, batendo na minha boca, então eu procurei ninguém. Não era isso que eu queria, eu queria uma carreira acadêmica porque eu gosto disso, eu estaria agora escrevendo uma grande tese agora sobre isso. Eu fui levada para a televisão, funcionou, deu certo e hoje eu me coloco em outro lugar, que é, a minha maior função hoje é eternamente retornar ao meu doutorado com essa interpretação e revendo essa questão contemporânea, que é, é preciso fazer uma leitura do que estamos vivendo a partir de um olhar de fora, como processo civilizatório. Nós não estamos lendo, nós estamos lendo isso internamente. Nós estamos sendo absorvidos, engolidos por esse traus, mas esse traus é afirmativo, é necessário.